O que é o Brasil? Em quem trabalha, em quem está sempre presente, o deputado Nereu Moura trouxe muitas conquistas para Laranjeiras do Sul, o Centro da Juventude, a Escola Técnica, o Corpo de Bombeiros, a Biblioteca Cidadã, Clínica da Mulher e da Criança, Barracão no Parque de Exposição, Asfalto nas ruas da cidade. O que é o Brasil? A Criança, Barracão no Parque de Exposição, Asfalto nas ruas da cidade. Calçamento, o Centro de Atendimento Social Dona Bela, que é mãe do deputado. Calçamento, o Centro de Atendimento Social Dona Bela, que é mãe do deputado Nereu Moura, que é mãe do deputado Nereu Moura, que é mãe do deputado Nereu Moura. Vale com seus vizinhos, vale com seus amigos e juntos, vamos ganhar a transmissão. Vota 15 companheiros, vota 15. João João Larruda, com certeza. Com聖 government, o Deputado Federal, em 2011. Valências do centro da cidade. Calçamento, o novo fórum do município. Ônibus escolares, ambulância e outras tantas conquistas. Vote em quem te respeita. Vote em quem trabalha. Vote em quem sempre está presente. Nereu Moura, 15178. 15178. Nereu Moura, 15178. A microestelar em Sendas do Sul. Vote em quem trabalha. Vote em quem trabalha. Alvo. 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 O movimento social Dona Bela, que é a mãe do deputado. Reformas das praças do centro da cidade. Calçamento. O novo fórum do município. Ônibus escolares, ambulância e outras tantas conquistas.